Todos esses anos Não esqueça nunca de sorrir Antes que aconteça Da fera te pegar Trate que pareça Vontade de cantar Nada muito igual Ao ato de enganar Haja como quem vai trabalhar Antes que apareça Um disco voador Sobre a cabeça Do Cristo Redentor Sente-se comigo Na mesa desse bar Certamente há muito a conversar Todos esses anos Que passam por aqui Se parecem todos Com filmes que já vi Olho nasce nunca Saiba como agir Não se esqueça nunca de sorrir E aí 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 E aí